A calma passa o temporal Amor atemporal Olhos de escuridão Na alma superficial A deus tão visceral Cheio de exatidão Ainda sinto aquele cheiro Pela casa perfumar Rosando em cada canto escuro Formando um vento peculiar A brisa leve das memórias Daquele instante efêmero Ainda sinto aquele toque Esse ano perfurado Aquele universo nosso Que morava em teu olhar Eterna dança de planetas Mortineira e lunar Eterna até eu descobrir Que tudo sempre vai passar Que tudo sempre vai passar Afaga Tanta indecisão Molho o coração Com aquele chá de mel Ainda dá Como pode ser Sem eu merecer Meu pedaço de céu E toda vez que eu olho no espelho Sem pretextos eu te vejo Te vejo Na mancha de batom E no nublado circular do teu desejo 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 E toda vez que eu olho no espelho Sem pretextos eu te vejo Te vejo Na mancha de batom E no nublado circular do teu desejo Desejo Ainda sinto aquele cheiro Pela casa perfumar Pousando em cada canto escuro Formando um vento peculiar A brisa leve das memórias Daquele instante efêmero Ainda sinto aquele toque Esse ano perfurar Aquele universo nosso Que morava em teu olhar Eterna dança de planetas Rotineira e lunar Eterno até eu descobrir Que tudo sempre vai passar Que tudo sempre vai passar Eterno até eu descobrir Que tudo sempre vai passar Eterno até eu descobrir Que tudo sempre vai passar Obrigado.